Opa! Vip Show de novo, o Bangu virou e o bicho pegou e eu voltei do break. Aproveitei a entrevista com Edilson e aqui encontrei uma figura maravilhosa de Goiânia, cantora, que veio parar na Bahia. Vou chamar ela aqui, Moab. Vem cá, minha querida. Oi, Brita, muito bem? Tudo bem? Oi! Conta pro Vip Show o que é que você veio fazer na Bahia, você lá em Goiânia, onde só tem sertanejo e você acabou vindo gravar o seu projeto na Bahia. Veio pra Bahia porque a Bahia tem muito swing ou porque você tem amigos em comum aqui na Bahia e te chamou pra cá. Conta essa história pro meu público do Vip Show, Moab. Vamos lá. Eu sou extremamente apaixonada na Bahia. Bahia é praticamente minha segunda casa. Eu venho em todos os carnavais sete anos aqui seguidos. E eu cantava em Goiânia, sertanejo, naquele swing assim mais, né, lento. E de repente cheguei aqui na Bahia e o pessoal falou, não, 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 você vai vir cantar música baiana. E agora eu tô aqui com o projeto Pagonejo, diretamente de Goiânia e Bahia. Vai ser uma mistura, né, dos dois, dos dois ritmos. E assim, uma coisa, um pagodinho bem legal, bem gostoso pra galera aqui da Bahia, os baianos vão adorar, com certeza. Pronto, Moab, o que mais me deixou curioso, porque Goiânia é aquela linha sertanejo, tanto tradicional como sertanejo universitário. E vem uma Goiânia, uma mulher lar de Goiânia, aqui pra Bahia, fazendo esse ritmo, jogando com a swingueira baiana. Eu tenho certeza absoluta que a Bahia vai te abraçar, o nosso programa VIP Show tá à sua disposição. E eu gostaria, já que você canta, quem canta, canta ao vivo, então você dá uma canjinha pro VIP Show. Porque eu tô sabendo que você não é bangu, que você é bangu, virou, e o bicho pegou, e você é barril dobrado. Dá uma canjinha pro meu povo. Com certeza, essa aqui vai ser a minha música de trabalho pro carnaval, então aqui é de primeira mão pro seu programa VIP Show, viu? Então eu quero essa canjinha ao vivo, uma capelinha. Vamos lá. Vacilou, trava, passou outro, destrava, não quero namorado, minha catraca tá quebrada. Vacilou, trava, passou outro, destrava, tô cheia de esquema, minha catraca tá quebrada. Trava, destrava, trava, destrava, tô cheia de esquema, minha catraca tá quebrada. Olha, Moab, eu espero que você seja muito feliz na Bahia, o nosso programa tá de portas abertas pra você, e eu tenho certeza que você é uma pessoa muito expansiva, maravilhosa, e acima de tudo, artista. E quando é artista, faz ao vivo. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui na Bahia. Suas considerações finais pro VIP Show e pro nosso público. Gostaria mais uma vez de estar agradecendo pela oportunidade, é um enorme prazer estar aqui apresentando pro VIP Show, com você também. E, ó, pessoal, aqui ó, ele é muito gente boa, bacana, acompanha ele aí nas redes sociais, me acompanha também, Moab Oficial. Obrigada mais uma vez. Moab, eu vou ler do Dantas nas redes sociais, Moab, eu quero dizer que eu quero terminar essa entrevista com você falando o meu slogan e depois nós vamos dar a pancada lá. Bangu virou, o bicho pegou, Moab chegou e o VIP Show arrebentou. Receba a pancada. Pou! Receba! Não, 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 não.